Hoje estou mal Tirar a roupa, andar descalça Falar aspenho até de madrugada Minha liberdade violentada Por alguém que tem minha vida E hoje não sou nada Como eu queria entender Melhor calar ou me esquecer Como eu queria Ser feliz apenas por um dia Como eu queria Renascer nas cinzas minha alegria Ai, como eu queria Como eu queria Ser o Peter Pan Das suas fantasias Como eu queria Oh, João de Barro da sua casinha Ai, como eu queria Como eu queria Ser feliz Ser o Peter Pan Ser o Peter Pan O que eu queria Ser o Peter Pan